Chega ao Senado Federal mais uma medida provisória que altera um sem número de leis e outras medidas provisórias anteriores. Tudo isso, como sempre, numa única tacada. Mais uma vez, o Senado é pautado pelo Poder Executivo e tem que examinar às pressas uma medida provisória com impacto significativo sobre a vida de todos os brasileiros. É difícil imaginar que uma medida provisória chegue ao Congresso Nacional com 24 artigos e o projeto de lei de conversão acabe com 52 artigos. É verdade que, desta vez, o conteúdo original da MP enviado ao Congresso pelo Executivo foi pouco alterado pelo relator da Câmara. Todavia, inúmeras outras matérias novas foram inseridas no texto, o que não nos parece caminho para criar dispositivos legais. Vejam, senhoras e senhores senadores, o tamanho da emenda dessa medida provisória. Institui o regime especial de reintegração de valores tributários para as empresas exportadoras. Reintegra. Dispõe sobre a redução do imposto sobre produtos industrializados, IPI, a indústria automotiva. Altera a incidência de contribuições previdenciárias devidas pelas empresas que menciona. Altera também as leis de número 11.774, de 11 de setembro, e mais 12 leis nos termos que especificam das outras providências. Como já dissemos antes, em plenário, as medidas provisórias acabam para se transformar em verdadeiros frankistens. São penduricalhos, árvores de natais. Nessa medida em específico, gostaríamos de chamar a atenção para a mudança relativa ao Fundo de Garantia de Serviço, FGTS. Mais especificamente, o FIFGTS. O artigo 46 do PLV acrescenta o parágrafo ao artigo 1º da Lei, de 11.421, de 20 de junho de 2007, estipulando que fica excepcionalmente autorizada a aplicação de recursos do FIFGTS em projetos associados à Copa do Mundo e às Olimpíadas de 2016 nas cidades desses eventos. Os projetos, senhores senadores, considerados são de infraestrutura aeroportuária, de operação urbana consorciadas de transporte e mobilidade urbanos, bem como de empreendimentos hoteleiros e comerciais. A exigência é que, direta ou indiretamente, as obras sejam necessárias para garantir a realização dos eventos da Copa, em consonância com os requisitos de conforto e segurança estabelecidos pela Copa.